Eu tenho uma visão, assim, meio de contemplar tudo, assim, sabe? A beleza do que talvez não seja beleza, tem uma beleza escondida ali que a maioria das pessoas pode não ver, sabe? Eu gosto de olhar, aliás, a maioria das coisas que são beleza, consideradas uma beleza unânime, assim, que poderia se dizer. Normalmente não é o que me salta, assim, aos olhos, sabe? Eu olho coisas bem mais, tipo, pequenas, assim, e sutis, sabe? A beleza das coisas bem discretas, posso dizer, não sei explicar. Assim, essa coisa é tipo natureza, assim, uma coisa mais orgânica, mais... Que pode ser encarado como sujo por alguns, sabe? Ou como banal, não sei. Mas aquilo tem uma vida, uma beleza, uma energia que cerca aquilo ali. Eu acho, eu sempre tenho essa visão pras coisas. Eu tento trabalhar isso também, assim, tipo, despertar. Porque é possível despertar isso nas pessoas também. Esse outro eu que sempre tá dentro da sua cabeça. Por isso que nunca vai haver silêncio. Ele tá sempre ali. Você vai tentar dormir e ele tá ali. Ele vai te falar coisas, sempre. Sempre tem essa vida em você, mesmo que você queira silêncio, assim. Que não é uma coisa ruim. Pode ser ruim. Eu tento colocar mais essa ideia do outro eu que te habita e que ele pode ser agradável ou ele pode ser o seu próprio inferno, na verdade. Tipo, ele pode te atormentar. É muito estranho falar disso porque é como se a imagem viesse, assim... Sabe, como se surgisse realmente uma imagem. Talvez eu consiga enxergar ela com um pouco de movimento também, mas... Ela vem, assim, tipo... Ela tá dentro da minha cabeça. E normalmente tem uma fila dessas imagens dentro da minha cabeça. Tem a ver com o tempo que eu passo trabalhando na mesma obra? Quanto mais tempo você fica olhando pra mesma coisa... Parece que aquilo ganha outra... Uma outra leitura. Você começa a ver cada vez mais profundo aquilo. E essa sensibilidade, assim, é como se fosse uma... Uma empatia com o universo. Assim, eu não sei explicar isso. Não sei explicar. Porque é difícil de botar isso pra fora, né? Em palavras. A beleza... É super importante. Eu ia odiar fazer uma coisa que... Que... Que não alimentasse os meus olhos, assim. Eu tirei aquilo da minha cabeça. Mas não pra perturbar. Eu tirei aquilo porque... Tava... Bom dentro da minha cabeça. E eu queria que aquilo fosse... Pras outras pessoas também. Eu queria compartilhar essa imagem que tá dentro da minha cabeça. Quero colocá-la pra fora. Quero que outras pessoas vejam também. Eu acho que o humano, em geral, é atraído pela beleza. E... A beleza é como um convite, assim... A transcendência. É como se ela... Te mostrasse que existe... Coisas um pouco mais elevadas do que onde você tá. Então ela tenta... É como se você estivesse no chão... E ela te mostra que existe coisas um pouco além. Um pouco acima disso. Então ela te convida a... A... Se elevar um pouquinho, pelo menos. Sabe? Dependendo do seu olhar. Pra tentar subir. Assim como... Uma luta contra a gravidade. Talvez a verdade... Seja uma mulher... Que tem razões pra não revelar suas razões. Tchau. Tchau.